Eu corto até a sua cachaça. Então, de segunda-feira em diante cedo, não tem ninguém mais aqui. Ô, calma! Tem você e ninguém. Calma, pô. Vou mostrar pra você. Você. O velho tá bravo. Agora, agora a ferinha vai lá, ó. Vem aqui. Vem aqui. Vamos conversar. Vamos conversar. O que você quer conversar com? Escuta, você arrumou esse rapaz aí que veio trabalhar aí e eu quero saber depois. Não sei se você já acertou em alguma coisa com ele ou não. Você já acertou em alguma coisa com ele aí? Não. E você sabe quanto ele vai cobrar ou não? Não. Também não? Não. Ou você tá sabendo e tá quieto? Não tô. Aham, sei. Não tô sabendo de nada. Você já tá dando risada? É que eu não aguento. Perguntando um negócio sério. Eu não aguento ficar sério, meu. Você pode conversar com pessoas que me responde certo. Prazer, pessoa que responde certo. Dá a mão aqui. Ah, você vai falar direito aí. Eu vou falar direito. Você já vai sair e vai continuar aqui? Vai. Então eu quero saber quanto que vai cobrar. Quanto que você acha que tem que pagar? Ah, não sei. Não sei. Eu quero saber. Quanto que você acha que tem que pagar? Ah, uns 35 milhões, 400 milhões. Ah, então beleza. Então combinado, hein. A cara desse ser humano não aguento, cara. Eu preciso saber do Voanésio. Quanto que o Voanésio acha que é o servicinho? Ah, não sei. Você não sabe? Ah, eu não tenho nem ideia. Por mês. Quanto que você acha? Uns 5, 6. Ah, bacana, boa, meu. Esse negócio de 1.500, acabou, viu? Acabou faz tempo. Agora tem que pagar certinho as coisas. Aí nós queríamos um conselho do Voanésio. O conselho do Voanésio. Conselho? Ah. Eu quero isso aqui até depois de amanhã. Certinho aqui. Eu quero saber direitinho. É, rapaz. Porque senão eu já corto isso aqui, senhor. Já corto isso. Gente, ó. Você já fica sabendo. E a dona Elza aqui também. A braveza dele. Então eu quero saber. Até depois de amanhã eu quero tudo certinho aqui. Porque senão não entra mais ninguém aqui. Eu tranco a corte e quero ver quem que vai sair daqui de dentro. Eu tô nervoso. Eu tô... Eu tô... Trazendo a gente aqui pra trabalhar. Aqui não sabe quanto que vai cobrar. Depois quando ele vai ter ele não sei quanto, tem que pagar. E aqui não. Aqui não, meu. Até segunda-feira de amanhã eu quero saber isso aqui. Se não aqui vai ser tudo o quarto é trancado. Ninguém sai daqui. E ninguém não. Depois eu não quero encrenca com ninguém. É, tá certo. É. Não quero briga aqui com ninguém. Tá certo, meu. Tá certo. Gente, você dá um amor de bravo aqui. Não, você vai me empadar tanto que eu quero receber. Rapaz, o Marcelo é um amor. Então, você já tá avisado. Rapaz. Até segunda-feira cedo. Eu quero saber direitinho como é que... Baixou o anésio aqui. Esse é o anésio, meu. Tem que ser terça. Porque segunda-feira é feriado. Eu não sei se ele vem trabalhar ou não. Eu quero até segunda-feira cedo. Porque senão eu entro aqui. Até que amanhã é feriado. Segunda-feira tem que ser terça-feira. Não, senhor. Eu quero segunda-feira cedo. Chave, vai comer nessas portas. E aqui não entra e nem sai ninguém. Ai, meu Deus do céu. Tá pensando que eu não sou muito homem pra fazer isso? Oh, velho. Amor, 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 amor. É. Vai lá falar com ela. Rapaz. Que brevisa é essa? Rapaz.